E olha lá, olha o que que cê fez Me acendeu, puxou, prendeu, passou outra vez E olha lá, olha que situação Eu nunca aprendi a não ficar na tua mão Você quer dar um, não quer andar a dois Você me enrola, me aperta, aguarda pra depois Deixo embolada, eu já tô bolada Presa na tua teia, Mary Jane, abandonada Me sentindo ser danapo Não era bem que tu queria, mas até que eu dou pro gasto Me sentindo ser danapo Eu tinha tudo pra ser Dante, mas tu me botou de lado Então vai curtir sua brisa pra lá Eu quero alguém pra me priorizar Não vai mais conseguir me enrolar Eu mereço mais que segundo lugar Você quer dar um, não quer andar a dois Você me enrola, me aperta, aguarda pra depois Deixo embolada, eu já tô bolada Presa na tua teia, Mary Jane, abandonada Me sentindo ser danapo Não era bem que tu queria, mas até que eu dou pro gasto Me sentindo ser danapo Eu tinha tudo pra ser Dante, mas tu me botou de lado Se danapo 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 Se danapo